Pauzinho 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 Excelente 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 Tendência 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 Personalizadas 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 Fresco 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 Escriturário 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 Conta 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 Bate-papo 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 Refeição 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 Movimento 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 Pausinho Pausinho Excelente Excelente Tendência Tendência Personalizadas Fresco Fresco Escriturário Escriturário Conta Conta Bate-Papo Bate-Papo Refeição Refeição Movimento 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 Todo 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 Droga 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 Floresta 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 Maneira 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 Inferior 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 Grosseiro 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 De repente De repente De repente De repente Tigela 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 Aumentar 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 Droga Floresta Maneira Inferior Inferior Grosseiro Grosseiro De repente De repente Tigela Tigela Aumentar Aumentar Muito pequeno Muito pequeno Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Altamente 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 Relação 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 Troca. 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 Cancelar. 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 Superior. 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 Terrível. 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 Calma. 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 Anunciar. Anunciar. Nunciar. Anunciar. 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 En dobro. em dobro altamente altamente relação relação competir competir troca troca cancelar cancelar superiores superiores terrível terrível calma calma anunciar anunciar balanço 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 divertir 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 enganar 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 vantagem 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 Especial 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 Águia 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 Crescer 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 Imagem 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 Júnior 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 Balanço 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 Divertir Divertir Enganar Enganar Vantagem 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 Especial Especial Águia 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 Crescer 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 Imagem 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 Júnior 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 Ferver Tímido Honesto 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 Evento 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 Elementar 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Quartaira 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 Difícil 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 Cerimônia 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 Hospedeiro 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 Ferver Ferver Tímido Tímido Honesto Honesto Evento Evento Elementar Elementar Lidar com Lidar com Carteira Carteira Difícil 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 Cerimônia Cerimônia Hospedeiro Hospedeiro Acima 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 Admitem 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 Viver 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 Pulmão 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 Içai-tu 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 Medo 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 Pecoz 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 Inferno 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 Guarda Acima 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 Admitem Admitem Golpe Golpe Viver 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 Pulmão Pulmão Efeito Efeito Medo 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 Pecoz 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 Inferno 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 Guarda Guarda Rocha 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 Febre 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 Idiota 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 Documento Documento Honra 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 União 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 Temperatura 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 Melhores 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 Internacional 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 Fluxo 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 Rocha Rocha Febre Febre Idiota 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 Documento Documento Honra 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 União 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 Temperatura Temperatura Melhores 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 Internacional 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 Fluxo 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 Relatório 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 Vazo 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 Renda 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 Conjunto 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 Tos 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 POTS 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 Farinha 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 Relativo 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 Tempestade 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 Acordado 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 Relatório Relatório Vazo Vazo Renda Renda Conjunto Conjunto Tosse 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 Pote Pote Farinha 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 Relativo 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 Tempestade 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 Acordado 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 Real 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 Amedrontar 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 Considerar Querida 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 Romântico 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 Capaz 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 Arrepender 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 Peça 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 Vitória 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Real Real Amedrontar Amedrontar Considerar Querida Querida Romântico Romântico Capaz Capaz Arrepender Arrepender Peça Peça Vitória Vitória O suficiente O suficiente O suficiente Globo 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 C Co- Lo suficiente Co- 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 roubar 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 mente 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 esventude aventura 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 patrão 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 borboleta 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 diretor 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 vela 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 globo globo se se roubar roubar mente mente juventude juventude aventura aventura patrão 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 borboleta borboleta diretor diretor vela 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 senhor 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 certo 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 nenhum 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 em vez de em vez em vez de em vez de cru 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 Imposto 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 Fêmea 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 Perfeito 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 Antepassado 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 Mentira 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 Senhor Senhor Certo Certo Nenhum Nenhum Em vez de Em vez de Cru Cru Imposto Imposto Fêmea Fêmea Perfeito Perfeito Antepassado Antepassado Mentira Mentira Ordem 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 Envolver 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 Antepassado 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 Castelo 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 Viagem 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 Ernav 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 Colhaita 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 Concurso 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 Importante 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 Esfregar 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 Ordem Ordem Envolver 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 Enterrar 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 Castelo Castelo Viagem 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 Aeronave 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 Colhaita 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 Concurso 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 Crio, 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 Desajo, 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 Março, 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 Mercadoria, 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 Mercadoria Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aconselhar 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 Nomear 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 Estranho 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 Sólido 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 Diário 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 Criu Criu Desejo Desajo Março Março Morciaria Morciaria Avise Avise Prévio Avise Prévio Aconselhar 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 Nomear Nomear Estranho 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 Incentivar 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 Necessário 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 confortável 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 humilhão 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 já 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 maçante 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 orgulho 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 companheiro 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 lembrar 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 em outro lugar 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 incentivar 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 necessário necessário confortável 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 humilhão 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 já já vener MAS me mas maçante 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 orgulho Orgulho Companheiro Companheiro Lembrar Lembrar Em outro lugar Em outro lugar Tom 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 Força 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 Oferta 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 Comprimido 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 Explicar 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 Resultado 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 Eletricum 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Trigo 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 Eletricum 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 FORÇA OFERTA OFERTA COMPRIMIDO COMPRIMIDO EXPLICAR EXPLICAR RESULTADO RESULTADO ELÉTRICUM ELÉTRICUM ASSIN SENDO ASSIN SENDO TRIGUM TRIGUM ILEMENTO 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 SUSCEDER 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 COMPARAR Comparar Providenciar 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 Tubarão 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 Medicum 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 Perda 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 Intentar 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Complicado 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 Angulo 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 Suceder Suceder Comparar Comparar. Comparar. Providenciar. Providenciar. Tubarão. Tubarão. Médico. Médico. Perda. Perda. Intentar. Intentar. Além disso. Além disso. Complicado. 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 Ângulo. Ângulo. Val. 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 Consertar. 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 Campanha. 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 Academia 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 Bravo 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 Segura 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 Indis 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 Exército 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 Erro 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 Val Val Consertar Consertar Campanha Campanha Reduzir Reduzir Academia Academia Bravo Bravo Seguro 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 Indis 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 Exército 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 Erro Ir Negrau 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 Ente Outro Corredor 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 Promessa 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 O O O O O Jornal 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 Perdoar Ordenar 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 Corrigir 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 Decidir 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 Negrau Negrau Entre 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 Corredor 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 Promessa Promessa Corrigir Corredor Corredor Ordenar. Corrigir. Corrigir. Decidir. Decidir. Marinha. 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 Sombra. 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 Previsão. 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 Depender. 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 Maravilha. 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 Sombra. Soma 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 Momento 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 Aser 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 Ansioso 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 Palácio 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 Marinha Marinha Sombra Sombra Previsão Previsão Depender Depender Maravilha 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 Soma Soma Momento 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 Aser 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 Ansioso 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 Palácio 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 Inteligente 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 Defender Mês 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 Justa 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 Escopo 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 Entrar 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 Hábito 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 Militar Militares 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 Secretário 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 Lidar 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 Inteligente Inteligente Defender Defender Mês Mês Justa 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 Escopo 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 Entrar Entrar Hábito 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 Militares 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 Secretário 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 Lidar 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 Proteger 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 Queimar 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 Falta 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 Alma 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 Névoa 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 Seir 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 Nem 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 Solta 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 Andorinha 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Proteger Proteger Queimar Queimar Falta 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 Alma Alma Névoa Névoa Sair 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 Nem 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 Solta Solta Andorinha Andorinha Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Sério 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 Gás 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 Pouco 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 Sujeito 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 Fechar 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 Doença 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 Perceber 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 Ponte 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 Ferramenta 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 Quezal 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 Sério 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 Gás Gás Pouco Pouco Sujeito 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 Fechar 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 Doença Doença Perceber 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 Quesal Prata 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 Rães 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 Elf 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 Exigem 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 MURANGO DOR DOR ARIEN 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 CAMPO 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 EXPORTAR 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 PRATA 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 ALVO ALVO EXIGEM EXIGEM MORANGO 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 DOR 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 ARIEN 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 EXPORTAR 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 REMOVER 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 ABBAICHO 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 Prazer 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 Muito 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 Diabo 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 Preguiçoso 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 Projeto 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 Cement 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 Arco 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 Geração Geração Remover Remover Abaixo Abaixo Prazer Prazer Muito 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 Diabo 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 Preguiçoso Preguiçoso Projeto 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 Cement 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 Arco 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 Comparecer 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 исьu Estupido 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 Estúpido Ganhar 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 Negar 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 Parece 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 Junte-se 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 Evitar 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 Areia 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 Ampl 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 Situação Comparecer 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 Estúpido Estúpido Ganhar 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 Junte-se. Editar. Editar. Areia. Areia. Amplo. Amplo. Situação. Situação. Destruir. 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 Registro. 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 Amostra. 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 Azidar. 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 Buraco. 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 Buraco Escalar 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 Propriedade 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 Geral 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 Trabalho 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 Grande 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 Destruir Destruir-se Destruir-se Registro 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 Amostra Amostra Azidar Azidar Buraco Buraco Escalar Escalar Propriedade 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 Geral 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 Trabalho 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 Grande 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 Aguentar 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 Contratar 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 Pele 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 Preço 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 Vista 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arme de Fogo Difundido 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 Segue 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 Língua 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 Aguentar Aguentar Contratar Contratar Pele Pele Preço Preço Vista Vista Meio Ambiente Meio Ambiente Arme de Fogo Arme de Fogo Difundido Difundido Segue 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 Língua 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 Cadeia 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 Por Pouco Por Pouco Por Pouco Por Pouco Por Pouco Por Pouco Tartaruga 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 Mubília 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 Mobília Compor 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 Lacuna 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 Completo 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 Coisa 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 Seco 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 Instante 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 Cadeia Cadeia Por Pouco Por Pouco Tartaruga Tartaruga Mobília Mobília Compor 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 Lacuna Lacuna Completo Completo Coisa 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 Seco 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 Remédio, remédio, durante, 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 Quadro, armação, expressar, expressar, expressar. Jurar, 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 jurar. Bastante, 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 bastante. Brigo, 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 brigo. Inventar, inventar, inventar. Inventar, compra, 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 compra. Desperdício, 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 remédio, remédio. Durante, 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 quadro, armação, quadro, armação, expressar, expressar, jurar. Jurar, bastante, bastante. Jurar, bastante, bastante. Bastante, bastante. Perigo, perigo. Inventar, inventar. Inventar, inventar. Compra, compra. Desperdício, desperdício. Desperdício, paciente. Desperdício, paciente. Herói, herói. Herói Herói Continuar 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 Contra 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 Truc 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 Local 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 Cronogram Cronogram Trata Cronogram Cronogram Fruto Cronogram Ch gambá Funcão Funcão Função Função Bombear 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 Dentro 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 Paciente Paciente Herói Herói Continuar Continuar Contra Contra Truque Truque Local 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 Cronograma Cronograma Função 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 Bombear 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 Dentro Dentro Empréstimo 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 Aldeia Algria 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 Conveniente 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 Manga 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 Alvorcer 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 Agulha 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 Exato 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 Superar 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 Depressivo 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 Empréstimo Empréstimo Aldeia Aldeia Alegria Alegria Conveniente Conveniente Manga Manga Alvorcer Alvorcer Agulha Agulha Exato Exato Supurar Supurar Depressivo Depressivo Graduado 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 Culpa Culpa Cupa 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 Vatalia 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 Aviante 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 Lógico 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 Deslizado 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 Cérebro 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 Casar 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 Nós 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 Ampla 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 Graduado Culpa Culpa Batalha Batalha Adiante Aviante Lógico Lógico Deslizar Deslizar Cérebro Cérebro Casar 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 Nós Nós Ampla Ampla Salário 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 Raramente Raramente Molhado 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 Problema 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 A principal A principal A principal A principal A principal Habilidade 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 GESTO 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 EXTENÇÃO 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 VERGONHA 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 PRODUZIR 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 SALÁRIO SALÁRIO RARAMENTE 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 MOLHADO MOLHADO PROBLEMA 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 A PRINCIPAL A PRINCIPAL HABILIDADE 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 GESTO 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 VERGONHA VERGONHA PRODUZIR 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 PODER 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 COM 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 Nação 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 Solo 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Revisão 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 Justo 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 Equilibrar 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 Admirar 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 Arrumado Arrumado Poder Poder Com Com Nação Solo Solo Duas vezes Duas vezes Revisão Revisão Justo Justo Equilibrar Equilibrar Admirar Admirar Unidade 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Descrever 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 Respeito 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 Curso 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 Impressionar 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 Nativo 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 Antigo 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 Conversação 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 Unidade Unidade Em vez Em vez Descrever Descrever Respeito Respeito Aplique Aplique Curso Curso Impressionar Impressionar Nativo 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 Antigo Antigo Conversação Conversação Exhibição 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 Semiente 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 Semente Falhou 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 Plano 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 Tarefa 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 Cego 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 Latido 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 Violento 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Exibição Exibição Semente Semente Falhou 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 Plano Plano Tarefa 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 Cego Cego Latido Latido Violento Violento A não ser que A não ser que Confiar em Confiar em Propósito 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 Altura 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 Reparar 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 Ladra 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 Fábrica 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 Descobrir 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Animado 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 Vásico 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 Causa 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 Propósito Propósito Altura 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 Reparar 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 Ladra 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 Fábrica 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 Descobrir 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 Com um ouro Com um ouro Animado Animado Vásico 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 Causa Causa Torção 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 Tenir 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 Multidão 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 Sem 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 Fumaça 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 Nervoso 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 Desenho Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Ativo 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 Cumprimentar 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 Insistir 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 Torção Torção Tenir Tenir Multidão Sem Sem Fumaça Fumaça Nervoso Nervoso Desenho animado Desenho animado Ativo Ativo Cumprimentar 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 Insistir Insistir Importam 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 Congelar 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 Debaixo 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 Facto 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 Peso 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 Examinar 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 Sussurro 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 Conquistar 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 Devo 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 inveja 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 importam importam congelar congelar debaixo debaixo facto facto peso peso examinar examinar sussurro sussurro conquistar conquistar devo devo inveja 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 amizade 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 clients clientes 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 nobrar 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 obedecer 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 Picante Picante Liberdade 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 Exceto 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 Machucar 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 Independente 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 Prática 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 Amizade Amizade Clientes Clientes Dobrar 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 Obedecer Obedecer Picante Picante Liberdade 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 Exceto 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 Machucar Machucar Independente 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 Prática Prática Caridade 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 Capítulo 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 Derrota 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 Complexo 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 Acontecer 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 Circa 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 Celvagem 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 Selvagem Levagem Servir De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Montense 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 Caridade Caridade Capítulo Capítulo Derrota Derrota Complexo Complexo Acontecer Acontecer Circa Circa Selvagem Selvagem Servir Servir De acordo com De acordo com Montense Montense Favor 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 Tecnologia 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 Silêncio 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 O futuro O futuro O futuro Futuro Aposta 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 Moeda 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 Provar 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 Despertar 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 Lama 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 Exemplo 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 Favor Favor Tecnologia Tecnologia Silêncio Silêncio Futuro Futuro Aposta Aposta Moeda 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 Provar Provar Despertar Despertar Lama 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 Esempel Exemplo Exemplu Exemplo Chaveiro 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 Sessão 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 Natureza 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 Acreditam 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 Librar 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 Gerir 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 Provista Provista Revista Revista Trilho 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 Tarifa 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 Dicionário 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 Natureza. Acreditam. Acreditam. Deliberar. Deliberar. Gerir. Gerir. Revista. Revista. Trilho. Trilho. Tarifa. Tarifa. Dicionário. Dicionário. Inundar. 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 Romance. 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 Comum. 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 Osso. 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 Cussão. 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 Relaxar. 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 Pressa. 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 Ferro. 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 Rinsar. 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 Adormecido. 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 Inundar Inundar Romance Romance Comum Comum Osso Osso Coção Coção Relaxar Relaxar Pressa Pressa Ferro Reunçar Reunçar Adormecido Adormecido Excavação 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 Dúzia 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 Voar 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 Apesar 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 Poema 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 Calor 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 Deveria 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 Deserto 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 Pena 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 Concentrado 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 Excavação Excavação Dúzia Dúzia Voar Voar Apesar Apesar Poema Poema Calor Calor Deveria Deveria Deserto Deserto Pena Pena Concentrado Concentrado Inimigo 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 Experiência 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 Período 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 Perfeito 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 Até 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 Prazo 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 Joalheria 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 Partida 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 Reclamar 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 Vista 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 Inimigo Inimigo Experiência 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 Período Período Perfeito Perfeito Até 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 Prazo 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 Joalheria 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 Partida 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 Reclamar 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 Lista Lista Importar 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde há Travesseiro 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 Lá Lá Diminuir 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 Simples 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 Paz 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 Diferente 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 Fundo 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 Oceano 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 Importar 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 Desde há Desde há Travesseiro Travesseiro Lá 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 Diminuir 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 Simples Simples Paz Paz Diferente Diferente Fundo Fundo Oceano Experimentar 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 Comprimento 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 Cumprimento Segredo 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 Surdo 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 Convidado 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 Pó 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 Desapontado 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 Acho 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 Faculdade 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 Luta 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 Experimentares Experimentares Cumprimento Cumprimento Segredo Segredo Surdo Surdo Convidado Convidado Pó Pó Desapontado Desapontado Acho Acho Faculdade Faculdade Luta 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 Ansioso 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 Porto 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 Imenso 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 Subir 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 Emprestar Impostar 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 Junção 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 Masculino 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 Igual 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 Região 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 Escravo 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 Ansioso Porto Imenso Imenso Subir Subir Impostar Impostar Junção Junção Masculino Masculino Igual Igual Região 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 Escravo Escravo Grampo 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 Limora 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 Próprio 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 Gosto 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 Capacidade 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 Cura 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 Existir 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 Classificação 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 Colina 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 Quadra 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 Grampo Grampo Limora Limora Próprio Próprio Gosto Gosto Capacidade Capacidade Cura Cura Existir 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 Classificação Classificação Colina 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 Quadra 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 Loco Louco 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 Proveja 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 Preders Trimestre 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 Adulto 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 Embruso 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 Comunitar 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 Aparecer 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 Estrutura Custo 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 Louco 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 Reveja Reveja Perder-se 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 Trimestre Trimestre Adulto Adulto Embruso 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 Comunitar 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 Custo Aparecer 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 Estrutura 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 Custo Custo Terço C회 Chão 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 Trimestre Corpo 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 Por Corpo Atrás Tal 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 Consultório 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 Opinião 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 Massivo 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 Falso 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 Objetivo 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 Uniforme 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 Possivelmente 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 Chão Chão Atrás Atrás Tal Tal Consultório Consultório Opinião Opinião Massivo Massivo Falso Falso Objetivo Objetivo Uniforme Uniforme Possivelmente Possivelmente Suave 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 Funcionários 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 Permanecer 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 Carvão 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 Nota 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 Aceitar 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 Desastre 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 Convite 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 Amarbo 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 Suave Funcionários Funcionários Permanecer Permanecer Carvão Carvão Nota Aceitar Aceitar Desastre Desastre Convite Convite Amarbo 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 Princípio Princípio Seu 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 Carreira 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 Informat 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 Arma 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 Imagine Imagina 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 Diligente 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 Empresa 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 Divida 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 Gritar 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 Prejuízo 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 Seu Seu Carreira Carreira Informar Informar Arma Imagine Imagine Diligente Diligente Empresa Empresa Dívida Dívida Gritar Gritar Prejuízo Prejuízo De vicar de vicar de vicar de vicar de vicar Limitar 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 Prisão 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 Dificilmente 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Estranjairo-me Espalhar Restriar Provável 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 Lavandria 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 Divicar Divicar Limitar Limitar Prisão Prisão Dificilmente Dificilmente Que diz respeito Que diz respeito Estranjairo-me Estranjairo-me Espalhar Espalhar Restriar 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 Provável 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 Lavandria Lavandria Espalhar Espaço 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 Pressione 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 Pálido 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 Adolescente 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 Contato 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 Orgulhoso 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 Piloto 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 Montanha 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 Cibonets 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 Girganta 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 Garganta Garganta Espaço 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 Pressione Pressione Pálido 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 Adolescente 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 Contato 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 Orgulhoso 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 Garganta Garganta Departamento 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 Forma 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 Alongo 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 Forma 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 Mensagem 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 Função 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 Útil 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 Universidade 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 Cidadão 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 Departamento Departamento Forma Forma Ao longo Ao longo Cebola Cebola Autor Autor Mensagem Mensagem Função Função Util Util Universidade Universidade Cidadão Cidadão Lixo 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 Célula 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 Palestra 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 Forno Palestra Forno 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 Tender 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 Des Ap Desaparecer 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 Tentativa Algum lugar Lixo Lixo Célula Célula Palestra Palestra Forno Forno Tender Tender Horror Horror Desaparecer Desaparecer Poluir-se 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 Tentativa Tentativa Algum lugar Algum lugar Batida 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 Bahia 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 Educavo 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 Meção 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 Soldado 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 Concha 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 Estômago 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 Ilha 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 Interês 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 Interesse. Durido. 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 Batida. Batida. Bahia. Bahia. Educado. Educado. Menção. Menção. Soldado. Soldado. Concha. Concha. Estômago. Estômago. Ilha. Ilha. Interesse. Interesse. Durido. Durido. Discutir. 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 Senor. 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 Derramar. Envergonhado. 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 Exercício. 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 Cotovelo. 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 Perdão. 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 Pipa Padronizar 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Discutir Discutir Senor Senor Derramar Derramar Envergonhado Envergonhado Exercício Cotovelo Cotovelo Perdão Perdão Pipa Pipa Padronizar Padronizar Em voz alta Em voz alta Cultura 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 Fócu 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 Apertar 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 Repolho 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 Costa 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 Receber 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 Evitar 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 Vários 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 Afeiçoado 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 Leve 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 Cultura Cultura Foco 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 Apertar Apertar Repolho Repolho Costa 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 Receber Receber Evitar 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 Vários Evitar Vários Afeiçoado, leve, leve, vizinho, vizinho, vizinho. Vizinho, algodão, 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 casamento, 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 casamento. Sobrinha, 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 sobrinha. Lei, 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 lei. Ganho, ganho, ganho. Ganho, teto, teto, teto. Lançar, 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 lançar. Vista 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 Empregar 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 Vizinho Vizinho Algodão Algodão Casamento Casamento Sobrinha 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 Lei 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 Ganho 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 Vista Empregar Empregar Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Redação 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 Consiste 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 Resistente 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 Especialmente 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 Pissageiro 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 Guerra 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 Média 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 Verdade Cruz 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 Um negócio Um negócio Redação 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 Consiste Consiste Resistente 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 Pissagem Pissageiro Guerra Guerra Média Média Verdade Verdade Cruz Cruz De Várias De Várias De Várias De Várias Realizar 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 Torre 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 Voto Ninho 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 Humor 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 Rápido 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 Colar 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 Salve 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 De Várias De Várias Realizar 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 Torre 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 Cultar 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 Voto 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 Ninho 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 Humor 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 Rápido 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 Neto Sincer Matro Sincere Sincer Matro Sincero Plação 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 Tradição 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 Carregar 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 Orar 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 História 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 Eltrónicos Eltrónicos Solitário 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 Palco 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 Combustível 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 Sincero Sincero Pelação Pelação Tradição Tradição Carregar Carregar Orar Orar História História Electrônicos Electrônicos Solitário Solitário Palco Combustível Combustível Rota 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 A divertir-se A divertir-se A divertir-se A divertir-se Borracha 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 Comunidade 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 Terramo 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 Capitão 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 Surpresa 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 Chorar 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 Reforma 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 Roda Roda Advertir Advertir Borracha Borracha Comunidade Comunidade Ramo Ramo Capitão Capitão Público Público Surpresa 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 Reforma Reforma Repetir 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 Razão 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 Conduzir 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 Nível 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 Selecionar Ácido 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 Templo 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 Coçar Coçar Sociedade 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 Preferir 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 Repetir Repetir Rezaão Rezaão Conduzir Conduzir Nível Nível Selecionar Selecionar Ácido Ácido Templo Templo Quasar Quasar Sociedade Sociedade Preferir Preferir Preambular 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 Frase Educar 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 Aluno 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 Multiplicar 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 Sobrinho 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 Anjo 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 Exame 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 Além 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 Comércio 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 Preambular Preambular Frase Frase Educar Educar Aluno Aluno Multiplicar Multiplicar Sobrinho Sobrinho Anjo Anjo Exame 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 Além Além Comércio Comércio Claro 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 Levantar 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 Enquanto 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 Resposta 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 Riqueza 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 Maconha 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 Memória 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 Resolver 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 Excitar 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 Morto 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 Claro Claro Levantar 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 Enquanto 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 Resposta 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 Riqueza 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 Maconha Maconha Memória 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 Resolver Resolver Excitar Excitar Morto Morto Física 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 Variar 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 Polo 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 Olavo 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 Permitires 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 Dinheiro 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 Retorna Entrada 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 Fio 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 Talento 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 Física 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 Ao lado Ao lado Permitir Permitir Dinheiro Dinheiro Retorna Retorna Entrada Entrada Fio Fio Talento Talento Espero 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 Rabo 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 Universo 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 Auxiliado 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 sentido 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 a frontera a frontera a frontera Fronteira Minguem Inseto 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 Voz 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 Espero Espero Rabo Rabo Universo Universo Auxiliar 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 Reunir Reunir Sentido Sentido Fronteira Fronteira Minguem Inseto Inseto Voz 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 Transmissão 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 Fundição 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 Superfície 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 Costumeiro 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 Disposto 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 Culpado 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 Significar 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 Pousada 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 Chatear 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 Charme 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 Transmissão Transmissão Fundição Fundição Superfície Superfície Costumeiro Costumeiro Disposto Disposto Pulpado Pulpado Significar Significar Pousada Pousada Chateado Chateado Charme Charme Mordida 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 FIGURA FIGURA A FIGURA 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 Preparar 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 Contudo 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 Dúvida 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 Médio 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 Clima 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 Confundir 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 Taxa 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 Mordida. Mordida. A figura. A figura. Vivo. Vivo. Preparar. Preparar. Com tudo. Com tudo. Dúvida. Dúvida. Médio. Médio. Clima. Clima. Confundir. Confundir. Taxa. Taxa. Corrida. 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 Ser personagem, 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 acidente, 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 ocorrer, 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 tesouro, 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 grosso, 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 ainda, 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 ponto, 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 Piedosos, 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 corrida, corrida, eleger, eleger, personagem, personagem, acidente, 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 ocorrer, ocorrer, tesouro, 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 grosso, grosso, ainda, 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 ponto, ponto, Piedosos, 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 Ataque, 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 Aalarme, 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 Aalarme Através 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 Introduzir 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 Respiração 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 Cansado 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 Vão 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 Prêmio 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 Ataque Ataque Alarme Alarme Gigante Gigante Valor Valor Através 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 Introduzir 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 Respiração Respiração Cansado Cansado Vão 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 Prêmio 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 Conter 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 Fortuna 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 Guia 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 polo 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 unha 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 linha 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 breve 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 sangue 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 aço 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 conter 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 fortuna fortuna guia 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 polo polo unha linda unha 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 linha linha unha linha Breve Breve Sangue Sangue Tiro Tiro Aço Desafio 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 Tratar 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 Filme 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 Se Possível. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Pista. 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 Brilho. 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 Brilho Sabedoria 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 Dobra 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 Desafio Desafio Tratar Tratar Filme Recuperar 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 Possível 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Pista 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 Brilho 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 Sabedoria 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 Dobra Brumeiro 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 Contrastes 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 Marca 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 Acertar 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 Juiz 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 Caminho 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 Tribunal 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 Pia 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 Dividir Comunicar 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 Contrastes 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 Caminho Tribunal Pia Dividir Dividir Comunicar Comunicar Trancar 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 Chefe 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 Trovão 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 Carpinteiro 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 Coragem Coragem Compartilhar 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 Ervilha 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 Elogio 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 Humano 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 Fornecem 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 Trancar Chefe 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 Trovão Trovão Carpinteiro Carpinteiro Coragem Coragem Compartilhar 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 Ervilha 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 Elogio 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 Humano Humano Fornecem Fornecem Mistério 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 Transporte 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 PRESENTE 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 GRAU 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 EN 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 QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE SEMPRE QUE Escorregar 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 Solteiro 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 Greve 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 Abençoe 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 Mistério Mistério Transporte Transporte Presente Presente Grau Grau Em 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 Sempre que Sempre que Escorregar Escorregar Solteiro 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 Greve 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 Abençoe 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 Outro 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 Esforço 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 Curioso De fato De fato De fato De fato Tampa 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 Menor 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 Solto 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 Músculo 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 Desenvolve 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 Frente Outro Esforço Curioso Curioso De fato De fato Tampa Tampa Menor Menor Solto Solto Músculo Músculo Desenvolve Desenvolve Cintura 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 Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Operar 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 Formato 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 Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Planeta 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 Pertencer 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 Adicionar 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 Oficial 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 Sofra 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 Cintura Cintura Pedir emprestado Pedir emprestado Operar Operar Formato Formato Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Planeta Planeta Pertencer Pertencer Adicionar Adicionar Oficial Oficial Sofra 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 Sofra